A.O.T. 8, what it is, bro? Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Flow de espada, xin, se que é gelada eu não bebo nem não, yeah Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Flow de espada, xin, se que é gelada eu não bebo nem não, yeah Me chame de Zoro, corto bem no meio, uso minha espada no corpinho dessa bitch Deixa ela molhada, sabe eu tô sem freio, de pouco em pouco dominando essa city, yeah Night Boy, qual que é o som que eu faço, ninguém vejo outro se dói, yeah Night Boy, eu sou Harry Potter derrotando Malfoy, yeah Essa mina veio bem no pique catara, tô jorrando água, sei que ela não para Chantinho rosa já tá toda molhada, pensa essa peça, sei que ela é safada Beijo teu pescoço, ela fica nativa, pergunto no ouvido se ela tá preparada Jogo na cama, passo espada no corpo, te dando uma transa que é de conta ou de fada Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Flow de espada, xin, se que essa bitch quer sentar em mim, yeah Fácil, trapstar, fico rico, faço som, cheio de beat, cheio de feat, cheio de cash Tenho dom, ganho fama, faço grana, levo a bi pra venezar Eu sou caro, rap raro, ganho o mundo, com certeza Faço trap brabo, ela rebolar a bunda, jeta expert na garganta profunda Ela é nota 10, na ponta dos pés, entra no meu quarto pra ser minha vagabunda Ela gosta de apanhar, tapando essa bunda até ela cansar Ei, não vai parar, gosta do meu corte, chega até viciar Flow de espadachim, sei que essa beat quer sentar em mim Flow de espadachim, cerveja gelada eu não bebo lim Flow de espadachim, sei que essa beat quer sentar em mim Flow de espadachim, cerveja gelada eu não bebo lim Flow de espadachim, cerveja gelada eu não bebo lim Flow de espadachim, cerveja gelada eu não bebo lim